O esporte está no sangue do Augusto desde criança. Dos 6 aos 19 anos era judoca, disputou diversos campeonatos e ganhou muitas medalhas. Em 1992, em uma competição, ele fraturou a coluna cervical. Os sonhos precisaram tomar novos rumos. As dificuldades foram muitas, mas ele se viu na obrigação de superar todas. Meu lema naquela época era eu ter que me adequar ao meio. Então, existia o basquete em cadeira de rodas. Alguém me chamou, o Paulinho me chamou, tem um time assim assado, vamos lá. E eu fui quando comecei a pegar a gosto novamente pelo esporte. Joguei durante dois anos, foi quando teve a oportunidade de ver de perto o tênis em cadeira de rodas. E eu te confesso que, na verdade, a gente foi mais por curiosidade. Porque como é que uma pessoa vai jogar tênis? O tênis em cadeira de rodas chegou ao Brasil em 1985 por um americano, também cadeirante, que se viu em uma situação onde precisaria se adaptar à nova realidade. Ele percebeu que a bola quicando duas vezes era possível ele jogar. E aí, alastrou essa informação e começou, de fato, o esporte a tomar volume. E hoje ele é difundido no mundo todo. Para começar a partida é necessário uma boa cadeira de rodas, raquete e, claro, a bola. As regras não são muito diferentes do tênis convencional. O que muda nessa partida em rodas são os kicks. Aqui são permitidos até dois. Sendo que a primeira vez tem que ser entre as linhas da quadra. O segundo kick não necessariamente. E aí começamos a trilhar esse esporte. Aí foram acontecendo as competições e tudo mais. Augusto está na categoria quad. Ele é considerado o número dois no esporte aqui no Brasil. E batalha por uma vaga nas Paralimpíadas de Tóquio em 2020. Vou fazer minha parte. Logicamente, a gente tem apoio de amigos, familiares. Tem a PAF, a Associação dos Paralímpicos do Futuro, que também acredita no nosso sonho. E a gente vai caminhar junto para isso. Lázaro é técnico do atleta há um ano. Ele não dá folga. E a rotina é puxada. A gente tem que treinar bastante para poder conseguir. Os objetivos são grandes. Então, a gente tem que treinar bastante. Quantas horas por dia? Comigo de quadra, em torno de três horas por dia. Às vezes passa um pouquinho. Geralmente, a gente começa com a aula de nove e vai até a hora que ele ganha, depois de meio-dia. Então, assim, depende muito do tempo que a gente tem. O sol, quando ajuda um pouquinho mais. O técnico acredita na capacidade do atleta. E juntos sonham com a vitória em 2020. O nível é alto, altíssimo. Mas, em termos de condição física, eu estou na mesma condição deles, dos tops. Então, certamente, falta técnica. E, para isso, é horas de quadra que vai tirar essa diferença. Vocês querem trazer a metade para casa? Queremos sim. Nós sabemos que é bem difícil, né? Porque os outros países têm um apoio muito maior. Mas nós queremos sim. Nós vamos trabalhar bastante para isso. E, para isso, nós vamos trabalhar com a vitória em 2020.